E o quebra-pau continua na direita depois das eleições. Agora o pastor Malafaia detonando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Que porcaria de líder é esse? Alô, estimados professor Djalma Cremonese, aqui nas redes sociais repercutindo o momento político. E temos aí alegrias e decepções, segundo o Silas Malafaia. Todo mundo sabe que o Silas Malafaia continuou apoiando o Ricardo Nunes. E ele critica a água morna do Bolsonaro em não se posicionar diretamente favorável ao Ricardo Nunes. Ficou em cima do muro. E Bolsonaro foi criticado pelo Malafaia da seguinte forma. Malafaia não hesitou em apontar para Jair Bolsonaro dizendo que ele tinha um compromisso claro durante as eleições. O político é reconhecido por seus posicionamentos, afirmou o pastor, que condenou a conduta de Bolsonaro como covarde e omissa. Ele criticou a falta de apoio, aliados e a indecisão dos momentos cruciais. Diz o pastor, Bolsonaro foi covarde, foi omisso para ficar bem sabe com quem, com os seguidores. Malafaia também lembrou que enviou vários apps para Bolsonaro, questionando ele pelos seus apoios. E a palavra de líder vem da língua viking, significa capitão, destacando a responsabilidade de um líder rumo ao caminho certo. Então, críticas estão aí, uma entrevista, a rede social está repercutindo muito, essa entrevista da Mônica Bergamo, acho que é a jornalista da Folha de São Paulo, da UOL, que está aí explanando a entrevista do Jair Messias Bolsonaro sendo criticado pelo Malafaia. Que briguem, comente e curta.